Novena de Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário é uma importante devoção mariana, pois nos conta esta linda história que Maria apareceu para São Domingos de Gusmão, apresentando as importantes tradições do Terço e do Rosário Mariano. Quando oramos a novena de Nossa Senhora do Rosário, estamos orando diretamente à Mãe de Deus, pedindo por sua intercessão através de Jesus Cristo, para que possamos obter graças e proteção em uma grande festa em sua homenagem. Como fazer a novena de Nossa Senhora do Rosário? Você não sabe como fazer a novena de Nossa Senhora do Rosário? Pois bem, aqui no Projeto Evangelizar Nossa Missão, rezaremos juntos o primeiro dia dessa poderosíssima novena de Nossa Senhora do Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe e Clementíssima Virgem do Rosário, Vós que plantastes na igreja, por meio de vosso privilegiado Filho Domingos, o místico remédio do Santo Rosário, fazei que abracemos toda a tua santa devoção e obtenhamos seu verdadeiro Espírito. De sorte que aquelas místicas rosas sejam em nossos lábios e coração, pelos pecadores medicina e pelos justos aumento de graça. Amém. Apresente agora Nossa Senhora do Rosário a sua intenção para este primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Rosário. Primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Rosário. Deus vos salve. Quanto minha alma se alegra, amabilíssima Virgem, com as doces recordações, que em mim desperta esta saudação. Enche-se de alegria meu coração ao dizer o Ave Maria, para acompanhar a alegria que teve vosso Espírito ao escutar da boca do anjo, alegrando-me da eleição que de vós fez o Onipotente para dar-nos o Senhor. Amém. Em reverência às quatro ordens de mistérios do Santo Rosário, rezaremos quatro Ave Marias e quatro Glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santíssima Virgem Mãe de Deus, doce refúgio e esperança piedosa de todos os aflitos, por aquela confiança e autoridade de Mãe, com que podeis apresentar nossos rogos ao que é o árbitro soberano de nosso bem, empenhai-o uma e outra em favor nosso. Consegue-nos o reformar com o Santo Rosário nossas vidas, estudando em tão doce livro a fiel imitação do vosso Filho Jesus, até que possamos adorá-lo e amá-lo por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Projeto Evangelizar Nossa Missão, rezando o primeiro dia da novena. Amém.